Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uma calça preta. Bom, então pessoal, hoje a gente inicia a nossa temática de ondulatória, uma outra parte então da Física no ENEM que é bem importante. Sempre junto com a questão do eletromagnetismo, da eletricidade, é uma das áreas então que mais aparece com maior frequência no ENEM. E a maioria das questões de ondulatória, elas são consideradas simples, elas não costumam às vezes ser tão complexas como acontece com a eletricidade, principalmente ali onde a gente viu os circuitos elétricos. Bom, então, lembrando que vocês podem entrar em contato comigo, pelas minhas redes. O nome dessa aula então é Oscilações e Ondas, onde a gente vai então começar a introduzir esse assunto. A gente vai ver então da parte mais básica até um pouco mais complexo, mas como eu falei, ele não costuma ser um assunto muito difícil, as questões não são de alto nível no ENEM. Bom, então a pergunta para a gente iniciar, eu tenho aqui um relógio daqueles bem antigos de pêndulo que a gente costuma ver em filmes e também aqui tem um instrumento de cordas. Poderia ser um violão, poderia ser um violino, qualquer instrumento de corda onde a gente possa tocar nesse instrumento, tá? Então, o que que esses movimentos têm em comum? Movimento que eu falo então é justamente o pêndulo desse relógio, tá? Ou então o movimento da gente tocar esse instrumento aqui, tá? Esses dois movimentos. O que que será que eles têm em comum? Bom, então a gente já vai de certa forma iniciar respondendo, né? Aquele movimento, então, ele é um tipo de oscilação, certo? Mas o que é oscilação? E o que é onda? Por que que a gente está falando dessas duas coisas juntas, né? De um modo geral, qualquer coisa que oscile para frente e para trás, para lá e para cá, de um lado para o outro, né? De dentro para fora, de cima para baixo. Então, qualquer tipo de oscilação que a gente vai ter com uma certa frequência, né? O movimento de vai e volta, de cima para baixo. Como acontece ali do relógio, né? Ele fica fazendo assim, né? Ou pode ser também a questão da vibração da corda, né? Porque quando a gente toca a corda, né? De um instrumento, ele vai vibrar e vai voltar, né? Para a situação inicial dele, tá? Então, uma vibração ou oscilação, a gente também pode chamar, né? De vibração, é esse movimento bamboleante, esse movimento de vai e volta para um estado, então, de equilíbrio, certo? Então, ele existe um ponto de equilíbrio. Quando a gente tem, por exemplo, o pêndulo, né? Ele vai ter um ponto central, que é onde a gente considera, então, que ele está em equilíbrio. Quando a gente tem, então, a vibração da corda, né? Ela também, então, vai chegar no momento que ela vai parar, né? E vai ficar em equilíbrio, certo? Então, né, por exemplo, a gente falou da oscilação. Mas o que é, então, a onda? A onda é um movimento, então, que ocorre tanto no espaço quanto no tempo. Então, tem uma pequena diferença aqui, né? Das características, mas no fundo, né? Quando a gente for falar mais especificamente, a gente vai falar das mesmas características. Então, acaba ficando muito parecido as duas, tá? E as ondas, né? A gente vai ver isso mais para frente. Existem vários tipos de ondas, certo? Bom, então, a luz, o som, são vibrações que se propagam pelo espaço, através do tempo, tanto no espaço quanto no tempo. E eles são, então, exemplos de ondas. Aqui a gente tem um exemplo de uma onda, como que seria uma onda sonora, né? Como que a gente imagina essa propagação. Aqui uma onda do mar, né? Também um tipo de onda. Aqui a gente tem a onda eletromagnética, que é justamente a luz, certo? E aqui, de novo, mais um tipo de exemplo para desenhar uma onda sonora. Quando a gente tem, por exemplo, aqueles aplicativos de gravação de voz, a gente costuma ver depois, né? Esses risquinhos aqui. Então, outros tipos de oscilação, né? Não só aqueles. Ó, justamente o pêndulo, né? Do relógio, a gente tem aqui. Aqui a gente tem, então, um bloquinho, né? Que ele está conectado com uma mola. E aí, se a gente comprimir essa mola, esse bloquinho, então, ele vai voltar para cá e ele vai ficar oscilando assim, né? Até parar o movimento. Aqui a gente tem um exemplo do florete, né? Que é utilizado na esgrima, né? Enfim, nesse tipo de esporte. Ele é tipo uma haste, né? metálica e ele chega a vibrar, né? Tanto que nessa imagem aqui a gente consegue ver bem que ele fica com um formato quase que de uma onda aqui, né? Entre os dois esportistas, né? A gente consegue ver aqui que ele fica quase no formato de uma onda. Ele se dobra. Aqui a gente tem o diapasão, que é um instrumento, né? Ele é bastante utilizado para afinar instrumentos. E tem também algumas experiências que a gente consegue fazer bem legais, né? Com o diapasão. Onde a gente toca, né? Nele, geralmente, com essa bolinha aqui e ele começa a vibrar, então. Aqui a gente tem um violão, né? Também instrumentos de corda. E aqui também uma outra mola, né? Só que dessa vez ela está, então, oscilando para cima e para baixo. Bom, então, para a gente relembrar rapidamente a gente falou sobre a força elástica quando a gente estava falando lá de mecânica na nossa aula 8. Então, a gente falou sobre essa força elástica. E essa força elástica, ela realiza um movimento de oscilação. Porque, dependendo de como eu organizo esse conjunto aqui, esse peso aqui que está no final, ele pode fazer esse movimento assim, né? De ficar oscilando até parar ou continuamente, né? Aqui, ó, quando a gente viu, o que a gente tem aqui nesse primeiro desenho, ó? Um ponto de equilíbrio, ó. Sistema em equilíbrio. Se a gente comprime, então, esse objeto, a gente vai ter uma mola comprimida em deformação, vai criar, então, uma força para cá. E aí, ela vai vir, né? Vai se movimentar para além do ponto de equilíbrio. E depois, né? Como a mola, ela quer voltar para o ponto de equilíbrio, o objeto vai voltar, né? Junto com a mola, vai ficar oscilando assim, como a gente está vendo, né? Nas imagens. Até, então, parar e chegar nesse ponto de equilíbrio. Mas, claro que depende do movimento. Às vezes, não existe, né? Esse ponto de equilíbrio, necessariamente, porque ele não vai parar. O movimento vai ser contínuo. Justamente, esse movimento contínuo, que a gente vai chamar, então, de movimento harmônico simples. Então, harmonia, esse termo a gente lembra um pouco da música, né? Justamente por causa do movimento ali das cordas. Então, acabou se relacionando esse nome, né? Uma coisa harmônica, constante, certo? Então, quando esse movimento se repete, né? Em torno de uma posição de equilíbrio em intervalos de tempo regulares, então, quer dizer que no MHS, né? Que é o movimento simples, ele vai ficar sempre oscilando. E no mesmo tempo, tá? O que que isso acontece? Quer dizer que é uma idealização, né? Que esse movimento, ele não vai parar, tá? E isso também quer dizer uma... justamente como o nome diz, uma simplificação. Então, na maioria das coisas reais que a gente vê no nosso dia a dia, os movimentos, então, eles são amortecidos, eles não são simples, certo? E, mas, quando a gente trabalha, então, com coisas amortecidas, os cálculos começam a ficar muito mais complexos. Então, a nível de entendimento básico, principalmente do ensino médio, a gente trabalha justamente somente com o simples, né? A gente não vai complicar as coisas, mas, então, os movimentos reais do nosso dia a dia, eles são amortecidos, né? Certo? E o MHS é o quê? Ele é a projeção do MCU. A gente viu o MCU, né? Que é o Movimento Circular Uniforme, na nossa aula 7 de Física, né? Já faz um tempinho também, né? Em um diâmetro, então, da circunferência ao longo da qual acontece esse movimento circular. Mas o que é isso, né? A projeção, então, de um círculo em uma forma de onda, a gente vai ver. Bom, então, aqui a gente tem um círculo, certo? E aí eu vou colocar um plano cartesiano aqui, né? Eu vou colocar o eixo do X e o eixo do Y. E isso aqui a gente já pode, né, fazer associação com o círculo trigonométrico que vocês viram lá na aula 39 de matemática. Então, a gente começa a ficar, né, nessa aula, pelo menos um pouco mais próximo da matemática, né? A ver conceitos que, geralmente, a gente vê bastante na matemática. Bom, então, a gente sabe que esse círculo, ele tem um raio, certo? O que é o raio, né, gente? É a metade, né, em direção ao centro aqui até a limitação do círculo, né? Bom, eu coloquei, então, esse raio aqui, mas eu tenho o quê? Eu posso fazer um ângulo, né, em relação ao eixo do X. Então, eu marquei esse ângulo aqui. Quando a gente fala em círculo trigonométrico, é importante a gente pensar o que, basicamente, o que a trigonomia fala. O que ela fala? Ela trabalha, basicamente, com triângulos retângulos, certo? Então, só para vocês lembrarem, eu vou fazer aquele exemplo ali da imagem aqui no quadro, como se fosse um triângulo retângulo. Aqui não fica bem retinho, mas aqui, ó, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Ele tem que ter um ângulo reto, certo? E os outros dois, né, não precisa ser reto. Então, por exemplo, eu vou escolher esse ângulo aqui para analisar, tá? Então, o que eu vejo na trigonometria? Eu vejo, então, que este cateto, como ele está próximo do nosso ângulo, ele é o cateto adjacente, certo? Esse cateto aqui, ele está, né, do lado oposto do nosso ângulo. Então, é o cateto oposto. E aqui, né, esse traço aqui, que vai justamente ficar oposto, né, do nosso ângulo reto, é a hipotenusa. Tá? Só para vocês relembrar como é que a gente vê isso mais, né, na matemática. Bom, continuando no nosso exemplo aqui. Então, eu dei, né, o nome desse ângulo de θ, que é uma letra grega, tá? Que é essa letrinha aqui, né, é tipo um O riscadinho no meio. Bom, o que eu já posso começar a ver, né? Isso aqui a gente viu, mas a gente viu bem basicamente. A velocidade, e essa velocidade aqui a gente chama de velocidade tangencial, é uma velocidade, então, que vai ser diferente da nossa velocidade angular, que a gente usa, então, essa outra letra aqui diferente, né, que é a letra ômega, tá? Que a gente chama assim. Multiplicado, então, pelo raio desse círculo. O que que isso quer dizer? Que a minha velocidade tangencial, ela é diferente da velocidade angular, porque, por exemplo, quando eu faço esse movimento aqui com a minha mão, a ponta dos meus dedos, ela vai mais rápido que a base aqui da minha mão. Ela vai mais rápido, porque os dois têm que chegar no mesmo tempo aqui, né, nessa, no eixo Y. Então, ele vai bem mais rápido. Isso é o que a gente chama de velocidade tangencial. Já a velocidade angular, ela acompanha o ângulo, por isso que ela é multiplicada pelo raio, tá? Ela é diferente. Então, digamos assim, né, quando a gente fala, então, num círculo, dependendo do meu raio, certo? A minha velocidade tangencial vai mudar. E a minha velocidade angular, ela não depende disso, ela vai permanecer a mesma em todos os pontos aqui dentro desse círculo, tá? Essa é a diferença. Bom, a gente também pode dizer que essa velocidade angular, ela vai ser a variação, então, desse ângulo multiplicada pela variação do tempo. Como a gente viu, né, com a velocidade, a gente dizia, então, que era a variação da distância, né, do deslocamento dividido pelo tempo. Agora, o nosso deslocamento, ele está em ângulo. Então, a gente só muda isso aqui. E, né, se a gente pegar essa mesma relação aqui e reorganizar, eu quero saber quanto que vale, né, a variação de θ, eu vou deixar ele sozinho e eu vou passar, então, esse Δt, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. E aí, eu vou ter o quê? Δθ igual à velocidade angular multiplicada, então, pela variação do tempo. Certo? Então, a gente teve essa relação aqui. Mas por que que a gente fez isso? A gente já vai entender. E aí, claro, né, eu posso simplificar e tirar aquela variação, tá, dos dois e deixar somente assim, né, θ igual a ω multiplicado por t. Então, vejam que ali, antes, eu tinha um θ no meu ângulo. Quer dizer que eu posso simplesmente substituir aquele θ pelo ωt. E tem um sentido, tá, para a gente fazer isso. Certo? Então, eu troquei aquele θ pelo ωt, aqui no nosso exemplo. Bom, mas esse θ aqui, ele pode ser acrescido de um que a gente chama de fase inicial. Que é um ângulo que depende de onde eu estou começando o movimento. E isso aqui vai ser importante na ondulatória, né, no MHS. Certo? Então, são dois ângulos diferentes aqui que eles acabam se somando. Então, no fim das contas, se eu tinha θ ali, agora eu vou ter ωt mais φ. o nome dessa letra aqui é φ. Então, chega no ponto da física que acabam as letras do alfabeto, né, original, a gente começa a usar as letras gregas para que não fiquem as letras muito repetidas, né, para tornar, então, aquela letra característica daquela grandeza. Então, a gente acaba vendo um θ, a gente associa a quê? A um ângulo, tá? Então, é de propósito, né, que a gente acaba usando essas letras gregas que são diferentes. Bom, agora, né, voltando, então, para a questão do círculo trigonométrico, o que a gente tem aqui no x, né, nessa parte aqui, a gente fala aqui, a gente tem um ângulo de zero graus, tá? Quando, por exemplo, a gente tem o nosso triângulo aqui, né, quando ele está assim, ó, ele está zero graus em relação ao eixo x, tá? É justamente isso que quer dizer. Ó, quando a gente vem, então, e faz assim, ele vai estar com um ângulo de 90 graus em relação aqui, ó, ao eixo x. 90 graus. Lembrando, então, que 90 graus, né, se a gente escrever em radianos, a gente escreve pi sobre 2. Lembrando que eles são equivalentes, depende, então, da forma que você vai usar, né? Às vezes, a questão fala em pi meios e às vezes ela fala em graus, né, em radianos ou em graus, depende daí, tá? Então, 90 graus. Ó, agora, o que a gente tem aqui no cantinho? 180. Agora, eu já não consigo virar a minha mão aqui em 180 para mostrar, tá? Mas é como, então, se ela fizesse toda essa volta aqui, ó. Certo? Ela começa aqui e vai até aqui. Então, 180 graus que é equivalente a pi rad. E, por último, né, se a gente fizer, então, a volta completa, né, até, na verdade, até essa quase finalzinha, né, ainda não é o final, a gente vai ter 270 graus 3 pi sobre 2. Tá? E o final, né, claro, agora sim, se a gente fizer a volta completa, a gente vai ter o quê? 360 graus, né, que é equivalente a 2 pi. bom, o que é importante para mim aqui fazer, né, para mostrar um movimento harmônico simples é eu marcar esses pontos aqui, que seria basicamente o raio do nosso círculo, tá? Qual é o raio desse círculo? Eu vou chamar, então, de xm, fazendo referência, então, a um x máximo, certo? E aqui, menos xm, que ele está do lado oposto, então, ele vai ser negativo, né, fazendo referência, então, a um x mínimo. Eu não quis usar o número 1 aqui, como geralmente é utilizado, para ficar mais claro do que a gente está falando. Bom, então, a gente vai começar o nosso movimento a oscilar, tá? Ele vai começar a fazer assim. E voltar, por isso que eu marquei aqui de vermelho, tá? Bom, também é importante que vocês vejam as funções trigonométricas, né, que foi na última aula de matemática, foi há pouquinho tempo, né, aula 62 de matemática. E essas funções trigonométricas, a gente tem um exemplo que é a função horária do MHS, tá? Ela é justamente uma função trigonométrica. Ela pode ser tanto no seno como no cosseno, né, depende de como o movimento está acontecendo, mas a gente costuma ver mais como um cosseno, certo? E ela se parece com isso aqui, ó. X, então, aplicado no tempo, vai ser igual a XM, pode ser tanto o máximo como o mínimo, tá? Eu não coloquei sinal, multiplicado pelo cosseno do nosso ângulo, tá? E a gente tem aqui, ó, o nosso ângulo é esse. Então, tudo isso aqui vem pra cá, tá? E vocês viram isso aqui, então, na última aula de matemática, né, função seno e a função cosseno, tá? E ela tem essa carinha, ela vai ter o quê? Uma amplitude e um cosseno de um ângulo, tá? Bom, então, isso aqui é o deslocamento no instante T, isso aqui é amplitude, aqui a gente tem, né, como a gente já viu, a frequência angular, que é a mesma coisa que velocidade, mas a gente, quando vai se aprofundando, a gente começa a chamar mais de frequência do que de velocidade. Tempo e fase inicial. Bom, agora a gente vai passar essa, esse círculo para a função cosseno, né, num gráfico no tempo, aplicado no tempo, então fica assim, né, o nosso gráfico, ele vai ter o eixo X e o eixo do tempo, vejam que aqui a gente não está colocando o eixo do Y, tá? E aqui a gente bota, né, zero graus, o zero, né, no meio, como um ponto de equilíbrio, o X máximo e o X mínimo. E a gente vai começar a aplicar, então, no gráfico. Bom, então eu estou começando em zero graus, né, quanto que vale o meu cosseno em zero graus, tá? Lembrando que o cosseno a gente está olhando justamente aqui onde eu marquei de vermelho, que é o eixo X, né, o cateto adjacente, tá? Então, em zero, esse, esse cosseno, ele está valendo o quê? Ele está vindo até aqui esse ponto, então ele vale XM. Ó, o zero, ele vale XM, né, então eu coloquei aqui, ó, bolinha em cima do XM, tá? No zero, XM. Já aqui, né, quando a gente vai, então, para o 90 graus, o que que acontece? Olha onde é que ele está batendo, ó, 90, a gente projeta, né, zero. Tá? Então, zero é 90. Aqui, então, ó, 180, o que que acontece? Ele vai bater aqui, tá? Menos XM. Ó, marquei aqui. E por último, né, 270, de novo vai bater no zero, porque daí quando a gente está falando no eixo Y e a gente projeta ele no X, vai dar esse zero, tá? E aí, aqui a gente já pode imaginar, talvez, algum formato, né, eu vou traçar uma linha aqui para a gente ver, né, por último também 360, né, que vai voltar, então, a ser XM. Ó, vejam que parece que formou um V aqui, né, mas não, é uma onda, tá? Fiz aqui o desenho para vocês verem como é que ela se comporta, então, se a gente analisar todos esses ângulos. Né, aqui, e lembrando que essa onda, ela pode continuar, tá? Eu coloquei até 360, mas ela pode iniciar o movimento novamente, né, como a gente falou, tá? E uma coisa importante, quando a gente faz, então, uma volta no círculo, a gente tem o período, que é esse T aqui que a gente chama, por isso que eu marquei até 360, e também eu fiz essa volta aqui, ó, em vermelho, tá? É o período. Então, o período, ele é, quantas voltas a gente consegue fazer, né, em um segundo, tá? Basicamente é isso, mas a gente vai ver melhor daqui a pouco, tá? Agora eu vou mostrar rapidinho para vocês, dois osciladores, que às vezes fica mais fácil, né, a gente fez a construção ali da onda, mas às vezes, né, no oscilador, no simulador, né, eu já falei oscilador aqui, pensando na oscilação, a gente consegue visualizar algumas coisas melhores, melhores, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então, vejam que ele está fazendo o círculo, e ao mesmo tempo, né, ele está construindo a onda do ladinho. Ele está marcando aonde que essa, que ele vai marcar, né, em cada círculo para construir essa onda completa. E ele vai ficar infinitamente, né, fazendo esse movimento aqui, se a gente deixar, né, ele vai ficar indo e iniciando novamente. Tá? E a fase inicial, por que que a fase inicial é importante? A gente tem esse outro simulador aqui, que vai mostrar, né, o que que a fase inicial vai mudar, ela vai mudar o início dessa onda. O que que acontece, ó? Essa linha que ele está cruzando na onda vai ser, então, o novo início dessa onda. Ó, isso é a fase inicial daí, tá? Ele está mostrando somente a fase inicial, esse simulador aqui em específico. Esses dois simuladores vocês encontram no GeoGebra, né, no site do GeoGebra, tá? Certo? Ali nos slides, então, eu tenho os sites, né, para vocês acessarem. Do primeiro simulador, né, se vocês quiserem ter acesso. É esse. É bom mexer, né, para ver as possibilidades, o que que dá para fazer lá. Ó, vejam que nesse simulador dá para mexer o ângulo, a fase inicial que eu falei, que eu mexi só no segundo, tá? Mas dá para mexer nesse primeiro também. O segundo. Se vocês quiserem acessar, né, que mostra a fase inicial, principalmente. E por último, só para finalizar, fazer uma relação rapidinha aqui entre período e frequência. A gente vai falar melhor na nossa próxima aula, mas só para começar, então. O período, a gente pode dizer que ele é igual a 1 sobre a frequência. E a frequência igual a 1 sobre o período, tá? Eles são equivalentes, né, então a gente consegue relacionar bastante eles. Então, o período é quanto tempo leva para fazer uma volta completa. E a frequência é quantas voltas, né, dá para fazer em certo período de tempo. Tá? Então, essa é a relação entre as duas. Mas a gente vai continuar, né, nesse assunto de ondas. Esse é só o início. E a gente se encontra nas próximas aulas e partiu passar. Tchau, 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 tchau Obrigado.